O Vaqueiro Basta Sim Chegou na vaquejada, quer ver terra molhada Montando seu cavalo e ver a galera inteira no ar Começando a beber, tempo nublando, vai chover E nós vai ver relantejar Tá caindo o raio, raio que ninguém, raio que ninguém Tá caindo o raio, raio que ninguém, raio que ninguém A chuva cai e nós tá firme na gelada A chuva cai e nós tá firme na gelada O Vaqueiro Basta Sim O Vaqueiro Basta Sim Forró, Vaquejada e Mulher Só de calcinha O Vaqueiro Basta Sim O Vaqueiro Basta Sim Forró, Vaquejada e Mulher Noite e Dia Chegou na vaquejada, quer ver terra molhada Montando seu cavalo e ver a galera inteira lá Começando a beber, tempo nublando, vai chover E nós vai ver relantejar E tá caindo o raio, raio que ninguém, raio que ninguém, raio que ninguém Tá caindo o raio, raio que ninguém, raio que ninguém, raio que ninguém E tá caindo o raio que ninguém, raio que ninguém, raio que ninguém, raio que ninguém A chuva cai e nós tá firme na gelada A chuva cai e nós tá firme na gelada Música Sentado na cama de cabeça cheia Litro de uísque vazio na cabeceira Se não adiantar Pelo menos vai anestesiar Só por hoje E tomar um banho Gelado Pra curar o pobre Sem enxergar nada na frente Chuveiro ficou no quente Eita, falta de sol É o vapor subindo E a lágrima caindo Ai eu não aguento Ai que eu choro mesmo Lembrando do amor Com ela Embaixo do chuveiro É o vapor subindo E a lágrima caindo Ai eu não aguento Ai que eu choro mesmo Lembrando do amor Com ela No box do banheiro Música Sentado na cama de cabeça cheia Litro de uísque Litro de uísque vazio na cabeceira Se não adiantar Pelo menos vai anestesiar Só por hoje Fui tomar um banho Gelado Pra curar o pobre Sem enxergar nada na frente Chuveiro ficou no quente Eita, falta de sol É o vapor subindo É o vapor subindo E a lágrima caindo Ai eu não aguento Ai que eu choro mesmo Lembrando do amor Com ela Embaixo do chuveiro É o vapor subindo E a lágrima caindo Ai eu não aguento Ai que eu choro mesmo Lembrando do amor Com ela Com ela Embaixo do chuveiro É o vapor subindo É o vapor subindo E a lágrima caindo Ai eu não aguento Ai que eu choro mesmo Lembrando do amor Com ela Com ela No bote do banheiro Eu vou ficar na rua Sentado Sentado na calçada Bebendo uma gelada Bebendo uma gelada Esperando você voltar Debaixo da lua A hora não passa Você na balada Você na balada E eu a te esperar Já tava ficando doido Já são 15 pras 8 E você apontou na esquina E já me avistou Mas você não liga Me ameaça até de polícia Eu não sufero Eu não consigo Nem que eu beba Um litro de cachaça A saudade me embriaga Muito mais Olha as coisas De que você é capaz Eu não sufero Eu não consigo Nem que eu beba Um litro de cachaça Amanheceu na rua Não acredito não Mas pelo menos Você trouxe O pão Já tava ficando doido Já são 15 pras 8 E você apontou na esquina E já me avistou Mas você não liga Me ameaça até de polícia Eu não sufero Eu não consigo Nem que eu beba Um litro de cachaça A saudade me embriaga Muito mais Olha as coisas De que você é capaz Eu não sufero Eu não consigo Nem que eu beba Um litro de cachaça Nem que eu beba Um litro de cachaça Nem que eu beba Um litro de cachaça Mas pelo menos Você trouxe Eu não sufero Eu não consigo Nem que eu beba Um litro de cachaça A saudade me embriaga Muito mais Olha as coisas De que você é capaz Eu não sufero Eu não consigo Nem que eu beba Um litro de cachaça Nem que eu beba Amanheceu na rua Não acredito não Mas pelo menos Você trouxe O foda Esse é o foda Um litro de cachaça Depois tem um litro de cachaça Não vai ser Um litro de cachaça É amor Não vai ser Ou vai ser Eu não sei Te sinto perto, parece que te encontro em tudo aqui Campo aberto, o vento que desce na montanha faz lembrar teu cheiro As nuvens parecem estar se entrelaçando Como os nossos corpos quando estavam se amando E hoje estão tão longe Tudo aqui me traz você Como eu queria de verdade ter você por perto O mundo gira, muda as estações Mas pra mim só tem inverno Sem você, meu paraíso vira inferno Te sinto perto, parece que te encontro em tudo aqui Campo aberto, o vento que desce na montanha faz lembrar teu cheiro As nuvens parecem estar se entrelaçando Como os nossos corpos quando estavam se amando E hoje estão tão longe Tudo aqui me traz você Como eu queria de verdade Eu queria de verdade ter você por perto O mundo gira, muda as estações Mas pra mim só tem inverno Sem você, meu paraíso vira inferno Sem você, meu paraíso vira inferno Sem você, meu paraíso vira inferno Onde foi parar aquele amor gostoso Aquele beijo ardente Aquele abraço quente Onde foi parar aquele amor gostoso Aquele beijo ardente Aquele abraço quente Não queira se achar Não queira se achar Pra depois chorar O mundo dá voltas O amor não pode acabar Pense Pense em mim Eu estou aqui Preciso do carinho Que um dia se deu pra mim É triste É triste a sua ausência O coração reclama Tá faltando você Na minha cama É triste a sua ausência O coração reclama Tá faltando você Na minha cama Não queira se achar Não queira se achar Pra depois chorar Pra depois chorar O mundo dá voltas O amor não pode acabar Pense 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 em mim Eu estou aqui Preciso do carinho Que um dia se deu pra mim É triste a sua ausência O coração reclama Tá faltando você Tá faltando você Na minha cama É triste a sua ausência O coração reclama Tá faltando você Na minha cama 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 Vem cá, Benzinho Quero o seu beijo de manhã Namorar bem gostosinho Posta foto no Instagram Vem cá, Benzinho Vem cá, Benzinho Vem o dia amanhecer Namorando com carinho Tô achanado em você Sinto saudade Quando você Não tá na cidade Sinto saudade De ser doer Doer que verdade A esse beijo gostou Com sabor Se pecado É uma coisa de louco Esse seu jeito safado Volta que a saudade Tá que tá Promete que não vai ser meu amor Ou diz que vai deixar eu te buscar Porque é saudade Porque é saudade Porque é saudade Tô esperando com amor Com amor Não tá na cidade Sinto a saudade De ser doer Doer que verdade A esse beijo gostoso Com sabor E pecado é uma coisa de louco E esse seu jeito safado Volta que a saudade tá que tá Tá danada Promete que não vai se demorar Ou diz que vai deixar eu te buscar Porque a saudade tá danada Tô esperando se voltar Eu vou até a pé Onde você estiver Eu vou até a pé Onde você estiver Ah, esse beijo gostoso Com sabor de pecado E é uma coisa de louco E esse seu jeito safado Que saudade desse beijo Que eu nunca dei Que vontade de ser o seu sossego Em segredo faz tempo Sempre te amei Será que você Já olhou pra mim Eu não sei porquê Eu te gosto tanto Porque me esnobo assim Ei, todo dia Boa parte do meu tempo Penso em você Sonho acordado Querer estar colado É tanto o meu querer E quando vejo Sem perceber Tô pensando em você Ai, não dá outra Eu sonho contigo E te beijo E te beijo Na noite toda Eu beijo Na noite toda E saudade desse beijo Que eu nunca dei E vontade de ser o seu sossego Em segredo faz tempo Sempre te amei E todo dia Boa parte do meu tempo Penso em você Sonho acordado Ele está colado É tanto o meu querer E quando deito Sem perceber Tô pensando em você Ai, não dá outra Eu sonho contigo E te beijo Na noite toda Eu te beijo Na noite toda Que saudade desse beijo Que eu nunca dei E vontade de ser o seu sossego Em segredo faz tempo Sempre te amei Sempre te amei E saudade desse beijo Que eu nunca dei E vontade de ser o seu sossego Em segredo faz tempo Sempre te amei Sempre te amei Logo eu Que eu nunca brinquei Que eu nunca brinquei assim Porque sei que um coração puro Que bate feliz por mim Anda vulnerável Não sabe se defender Isso que é o amor Volto eu Com uma beira Em seu jardim Carinhosa Cheirosa Cuidando também Assim de mim Sempre cai Em tua lábia carente Depois vem me dizer É de amigo Amor Tá de maldade Comigo E eu tô correndo Ferido Sempre no jogo Do amor Eu me perco Iludido E me encontro em você É crueldade Comigo Se você Que é só um amigo Pare de brincar de amor Se não sabe brincar É melhor que esquecer Mas não vem com esse papo De amigos Não E não brinque assim Com meu coração Mas não vem com esse papo De amigos Não E não brinque assim Com meu coração Volto eu E nunca brinquei assim Porque sei que um coração puro Que bate feliz por mim Anda vulnerável Não sabe se defender Disso que é o amor Volto eu Com uma abelha Com uma abelha em seu jardim Carinhosa Cheirosa Cuidando também Assim De mim Sempre cai em tua lábia Carente Depois vem me dizer Que é de amigo Amor Tá de maldade Comigo Eu tô correndo Perigo Sempre no jogo Do amor Eu me perco Iludido E me encontro em você É crueldade Comigo Se você Que é seu amigo Para de brincar De amor Se não sabe brincar É melhor me esquecer Mas não vem com esse papo De amigo Não E não brinque assim Com meu coração Mas não vem com esse papo De amigo Não E não brinque assim Com meu coração Não brinque assim Com meu coração Você aparece Assim do nada Deu até um arrepio aqui Um calafrio As lembranças do passado voltam E eu já fico imaginando O dia que te vi partir Você entrando na igreja Com aquele seu vestido Que sempre sonhou Ah, como eu queria A última palavra Antes de ser oficialmente O seu ex-amor Mas naquele dia O padre não perguntou E eu tive que escutar O seu sim De um cara que você nunca amou Porque naquele dia Não pensou em mim Eu tive que escutar Seu sim O cara que você nunca amou Porque naquele dia Não pensou em mim Não pensou em mim Aquele nosso sonho Do passado Por riqueza você trocou Você trocou E hoje está de volta Arrependida Porque me largou Mas vou te falar A verdade Outro amor Meu coração Ele encontrou É o seu caminho Eu tive que escutar Se rio e vá atrás Daquele com quem se casou Porque esse cara aqui Outro amor Ele encontrou Eu tive que escutar O seu sim Um cara que você nunca amou Porque naquele dia Não pensou em mim Eu tive que escutar O seu sim Um cara que você nunca amou Porque naquele dia Não pensou em mim 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 Quantas vezes te jurei O meu amor Quantas vezes te falei Que era verdade Mas você não aceitou E jogou fora Um amor verdadeiro E sem maldade E agora você liga Implorando Meu amor Mas nossa história A borracha do tempo Já apagou Você liga Procurando Alguma forma Algum jeito De tentar Me convencer Se arrepende E diz Que quer voltar Mas o meu coração Não aceita mais Você É tarde demais Pra você e eu É tarde demais Vou dizer adeus É tarde demais Pra você e eu É tarde demais Vou dizer adeus E agora você liga E agora você liga Implorando Se arrepende Mas nossa história É a borracha A borracha do tempo Já apagou Você liga Procurando Alguma forma Algum jeito De tentar Me convencer Se arrepende E diz Que quer voltar Mas o meu coração Não aceita mais Você liga Você liga É tarde demais É tarde demais Vou dizer adeus É tarde demais É tarde demais Vou dizer adeus É tarde demais Vou dizer adeus Vou dizer adeus É tarde demais Cheirando Cheirando perfume De vadia Inventando desculpas O trânsito E o chefe Em sua vida Ele chegou Tarde de novo Com marcas de batom E mentiras coloridas Em vários tons Me cegar Por amor Acreditar Em mentira E ilusão Ilusão Ouço O voz Chamando No portal Amante No portal Não Isso é Desilusão Que eu não Aceito Não Eu não Aceito Não Amante No portal Isso é Desilusão Eu não Aceito Não Amante No portal Amante No portal Isso é Desilusão Eu não Aceito Não Fazer Isso Com Meu Coração Eu não Aceito Não Eu não Aceito Não Me cegar Por amor Acreditar Em mentira E ilusão Ilusão Ouço Ouço O voz Te amando No portão Amante No portão Não Isso é Desilusão Eu não Aceito Não Eu não Aceito Não Amante No portão Não Isso é Desilusão Eu não Aceito Não Amante No portão Amante No portão Isso é Desilusão Eu não Aceito Não Fazer Isso Com Meu Coração Eu não Aceito Não Eu não Aceito Não 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 Aceito Não Música Ai que vontade de te ver De falar com você Olhando em seus olhos Falar palavras de amor Te levar uma flor Dizer que eu te adoro Ai que vontade de sentir Pela primeira vez Seu cheiro E o gosto do seu beijo A sensação do seu toque O aroma dos seus cabelos Realizar desejos Vem pra me dominar Vem eu vou te amar Como nunca ninguém De amor Eu quero ser O seu amor Ai que vontade de sentir Pela primeira vez Seu cheiro E o gosto do seu beijo A sensação do seu toque O aroma dos seus cabelos Realizar desejos Vem pra me dominar Vem eu vou te amar Como nunca ninguém Vem De amor Eu quero ser O seu amor Vem pra me dominar Vem eu vou te amar Como nunca ninguém Vem eu vou te amar Como nunca ninguém Eu quero ser O seu amor Vem eu vou te amar Era só pra ser De brincadeira Um jogo pra te seduzir Como fui fazer nessa besteira Mentindo pra te iludir Hoje sinto falta dos seus beijos Eu sinto seu cheiro no ar Como ter de volta os seus carinhos Eu não consigo nem mesmo te olhar Simplesmente um pouco de ciúme Quando a vejo Com outro alguém Nos meus sonhos sinto seu perfume Eu te chamo Mas você não vem Beleza negra Eu estou chorando E acho que acabei me apaixonando E esse jogo quem perdeu Fui eu Beleza negra Eu estou chorando E acho que acabei me apaixonando E esse jogo quem perdeu Fui eu Hoje sinto falta dos seus beijos Eu sinto seu cheiro no ar Como ter de volta os seus carinhos Eu não consigo nem mesmo te olhar Simplesmente morro de ciúme Quando a vejo Com outro alguém Com outro alguém E esse jogo quem perdeu E esse jogo quem perdeu Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Meu olhar Se apaixonou pelo seu olhar Foi só o que deu pra ver Mas só olhando em seus olhos Chonei por você Foi um tombo Foi pancada Muito linda Que porrada Muito lindo esse teu olhar Impossível não me apaixonar Me apaixonei de máscara Nós dois chonou de máscara Nem precisei ver todo o seu rosto Só pelo seu olhar Do seu beijo eu senti o gosto Do seu beijo eu senti o gosto Do seu beijo eu senti o gosto Meu olhar Meu olhar Se apaixonou pelo seu olhar Foi só Foi só o que deu pra ver Mas só o que deu pra ver Nós dois chão Nós dois chonou de máscara Nem precisei ver Nem precisei ver todo o seu rosto Só pelo seu olhar Só pelo seu olhar Amor 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 Que nas voltas desse mundo eu iria voltar Alguém assim Tão diferente, mas tão igual A curva esse ideal Fechada comigo até o final Cê lembra daquele momento difícil O malabarismo pra arrancar o seu sorriso Como eu amo esse sorriso Cê lembra daquele momento difícil O malabarismo pra arrancar o seu sorriso Se tá nublado, seu sol que eu preciso Porque se eu tô quebrado Você me conserta, me junta, me cola E é minha palavra sempre É minha palavra sempre Porque se eu tô quebrado Você me conserta e conta comigo Porque aqui é vice-versa Aqui é amor a ver Porque se eu tô quebrado Você me conserta, me junta, me cola É minha palavra sempre É a minha palavra sempre Porque se eu tô quebrado Você me conserta e conta comigo Porque aqui é vice-versa Aqui é amor a ver É tão bom acordar e te ver ao meu lado O café da manhã com gosto de entusiasmo Companhia agradável no passeio da tarde Minha vida se completa Estamos apaixonados Eu sou tão de você Que amanheço contente e sorrindo Se estou com você Acariciando o seu corpo Já querendo te ter Eu sou tão de você Se estamos sozinhos Já procuro você Te fazendo carinho Pra te enlouquecer Sou tão de você Mas olha você Elegante Elegante E charmosa Não tem como não ser Apaixonado Encantado Em ser Só de você Ah, como eu amo Vou ser Eu sou tão de você Que amanheço Contente e sorrindo Se estou com você Acariciando o seu corpo Já querendo te ter Eu sou tão de você Se estamos sozinhos Já procuro você Te fazendo carinho Pra te enlouquecer Sou tão de você Diversão sem você É difícil demais Se a alegria é você Não há risco Sair sem você Se na rua Em casa Ou na balada Diversão é você Eu respiro você Eu sou tão de você Que amanheço Contente e sorrindo Se estou com você Acariciando o seu corpo Já querendo te ter Eu sou tão de você Se estamos sozinhos Já procuro você Te fazendo carinho Pra te enlouquecer Sou tão de você Minha noite eu aqui Sozinho Dentro do meu carro Coração batendo forte Acelerado Em sua direção E no rádio toca uma canção Que me faz lembrar dela A cor dos seus olhos Quando olha no espelho A cor da sua boca Quando mexe o cabelo Quando se tem um grande amor De uma mulher É assim Desenquecido Me beija na boca Nos amamos de novo Tudo é perfeito Tudo é maravilhoso Quando se tem um grande amor De uma mulher Tudo é gostoso E no rádio toca uma canção Que me faz lembrar dela Pensamento Nos amamos de novo Tudo é perfeito Tudo é maravilhoso Quando se tem um grande amor De uma mulher Tudo é gostoso Quando se tem um grande amor De uma mulher Tudo é gostoso Já cansei dessa situação Viver com você Na solidão Sai do virtual Vem viver comigo O amor real Lá vem você De cabeça baixa Celular na mão Rindo à toa Lá vem você Celular na mão Digitando pra tantas pessoas Estou aqui Ao seu lado Querendo sua atenção Você não vê Você não vê O tamanho O tamanho Da minha solidão Já cansei Dessa situação Viver com você Na solidão Sai do virtual Sai do virtual Vem viver comigo Para tantas pessoas Para tantas pessoas Estou aqui Viver com você Viver com você Na solidão Viver com você Sai do virtual Vem viver comigo Viver com você Um amor real Já cansei Já cansei Dessa situação Louvo solitário Louvo solitário Louvo solitário Louvo amargo No meio do ovalho Louvo solitário Louvo solitário Louvo solitário Quatro luas Quatro estações Só do seu parentário De tanto amar Depois padecer Coração magoado Não quer nem saber Uma nova personalidade Vai encarar Com um lovo solitário Ele quer andar Sendo assim Então Assim será Sendo assim Então Assim será Louvo solitário Louvo solitário Quatro luas Só no seu calendário Louvo solitário Louvo solitário Louvo amargo No meio do ovalho Louvo solitário Louvo solitário Louvo solitário Quatro luas Quatro estações Só do seu calendário De tanto amar Depois padecer Coração magoado Não quer nem saber Uma nova personalidade Vai encarar Com um lovo solitário Ele quer andar Seja assim E então Assim será Seja assim E então Assim será Seja assim E então Aqui tá aparecendo um hotel Tem roupa Tem roupa limpa e comida Mas tá tudo mudado Nas nossas vidas Nas nossas vidas Nas nossas vidas Cadê o antigo amor? Cadê o nosso ninho de amor? Cadê você que o meu coração se apaixonou? Se eu dou a mão Se eu dou a mão Você não pega Um beijo aí que você nega Eu tô querendo perguntar Mas tô com medo do que vou escutar Amor Mesmo ao seu lado Estou sozinho Você mudou D'água pro vinho Me diz O que eu preciso perdoar O que eu preciso mudar Como vou saber? Eu dou a mão Eu dou a mão Você não pega Um beijo aí que você nega Eu tô querendo perguntar Mas tô com medo do que vou escutar Amor Mesmo ao seu lado Estou sozinho Você mudou D'água pro vinho Me diz O que eu preciso perdoar O que eu preciso mudar Como vou saber? Amor Mesmo ao seu lado Estou sozinho Você mudou D'água pro vinho Me diz O que eu preciso perdoar O que eu preciso mudar Como vou saber? É você quem vai dizer Só sei pra mim Um aéu De ele Aéu 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 Você faz com que eu acredite em você Para me ter em seu momento de prazer Para me ter em mais uma noite de amor Você diz tudo aquilo que eu gosto de ouvir Me faz acreditar que ainda gosta de mim Me faz crer que outra vez vai me querer Você mente Até parece se encantar Com as mentiras pra me dominar Você faz com que eu acredite em você Para me ter em seu momento de prazer Para me ter em mais uma noite de amor Você diz tudo aquilo que eu gosto de ouvir Me faz acreditar que ainda gosta de mim Me faz crer que outra vez vai me querer Você mente Você mente E não importa com o que a gente sente Você mente assim simplesmente Pelo prazer de me enganar Você mente E seus olhos começam a brilhar Até floresce e se encantar Ou as mentiras pra me dominar Você mente Você mente Você mente E não importa com o que a gente sente E não importa com o que a gente sente Você mente Você mente E assim simplesmente Pelo prazer de me enganar Você mente E seus olhos começam a brilhar Até floresce e se encantar Até floresce e se encantar Com as mentiras pra me dominar Com as mentiras pra me dominar Você mente Dei de um sono, não consigo mais duvidos Entra a madrugada, a noite afora já se foi Só pensando em ti No relógio o ponteiro vai marcando e com o rei O seu pensamento de mim não sai Seu pensamento de mim não sai E assim, noites e noites já se foram E com elas as madrugadas E eu sonhando acordado Por você, minha doce amada É muito amor Que carrego no peito Não aguento, não tem jeito Só você que me atrai E cada noite te quero mais Perdi o sono, não consigo mais dormir Entra a madrugada, a noite afora já se foi Só pensando em ti No relógio o ponteiro vai marcando com ele O seu pensamento de mim não sai Seu pensamento de mim não sai É assim, noites e noites já se foram Com elas as madrugadas E eu sonhando acordado Por você, minha doce amada É muito amor Que carrego no peito Não aguento, não tem jeito Só você que me atrai E cada noite te quero mais Noites e noites Noites e noites já se foram Com elas as madrugadas E eu sonhando acordado Por você, minha doce amada É muito amor Que carrego no peito Não aguento, não tem jeito Só você que me atrai E cada noite te quero mais Eu já derramei muita lágrima Tudo o que eu fiz foi sofrer Foi sofrer Já passei mil noites em claro Não é demais ficar sem você Sem você Mas esse dia não vai mais ser assim Porque você tá muito bem sem mim E nesse amor vou ter que pôr um fim Mas de você pra sempre vou lembrar E tudo que passamos vai ficar guardado Na memória Na nossa história Eu sei o quanto ainda vai doer Mas também sei que eu vou superar E com o tempo eu vou te esquecer E outra pessoa encontrar Eu sei o quanto ainda vai doer Mas também sei que eu vou superar E com o tempo eu vou te esquecer E outra pessoa encontrar E outra pessoa encontrar Eu sei o quanto ainda vai doer Eu sei o quanto ainda vai doer Mas também sei que eu vou superar E com o tempo eu vou te esquecer Esquecer e outra pessoa encontrar Pra me amar Pra me amar Pra me amar, pra me amar Você foi, sem ou menos me falar ou questionar A respeito dessa nossa relação Eu olhava como se quisesse falar algo mais Preferia o silêncio Esse silêncio que incomoda Irrita Você não pediu Pra tentar mais uma vez E fui embora e nem sabe que agora de vez Me perdeu Me jurava e prometia tanta coisa Já se esqueceu E agora vai sem ao menos perceber Que a nossa história não Podia terminar assim Talvez eu sinta falta Talvez eu pense em te ligar Pra saber Qual motivo mais prefiro me calar Talvez eu sinta falta Talvez eu pense em te ligar Pra saber Qual motivo mais prefiro me calar Você não pediu Você não pediu Pra tentar mais uma vez E foi embora e nem sabe que agora de vez Me perder Me perder Me jurava e prometia tanta coisa Já se esquecer Já se esquecer E agora vai sem ao menos perceber Perceber que a nossa história não Podia terminar assim Talvez eu sinta falta Talvez eu sinta falta Talvez eu pense em te ligar Pra saber Qual motivo mais prefiro me calar Qual motivo mais prefiro me calar Talvez eu sinta falta Talvez eu sinta falta Talvez eu sinta falta Talvez eu pense em te ligar Pra saber Qual motivo mais prefiro me calar Talvez eu sinta falta Talvez eu sinta falta Talvez eu sinta initially Qual participou Qual motivo mais prefiro me calar Talvez eu sintahelp Eu vou conectar o meu amor ao seu E navegar com seu corpo colado ao meu Pra gente ser um só Nessa conexão De amor, de verdade, prazer e paixão Foi de repente, mas sinto Que esteve aqui sempre Acho que o meu coração sabia Queria te conhecer Minha conexão perfeita É você É você Parece aquele filme repetido Que eu não me canso de ver Me leva onde você for Através dessa canção que eu fiz pra você Minha conexão perfeita é você É você É você Foi de repente, mas sinto Que esteve aqui Que esteve aqui sim Acho que o meu coração sabia Queria te conhecer Queria te conhecer Minha conexão perfeita é você É você É você É você Parece aquele filme repetido Que eu não me canso de ver Que eu não me canso de ver É você É você É você É você É você É você Minha conexão perfeita é você O que está acontecendo? Fala pra mim Perceba Perceba o que está chorando Não fique assim Enxugue as lágrimas do rosto Porque o amor da sua vida está aqui Eu sei Eu sei que às vezes fico ausente Mas não tiro você Um segundo da mente E eu queria acordar Nosso amor Envolvente Vem pra mim Adanque esse amor Que está guardado aí Vamos sonhar Enquanto é tempo Vamos amar Quero que as horas passem devagar Vem aqui Vamos matar Vamos matar essa saudade De nós dois Me abraça e me beija agora Eu vou embora Não vou ter a aurora Mas Te amo Eu sei que às vezes Fico ausente Fico ausente Mas não tiro você Um segundo da mente E eu Eu queria acordar Nosso amor Envolvente Vem Vem pra mim Tchau 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 Você bateu a porta Tchau 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 que você volta, ah, pra buscar o que é seu, vai ter que me levar, ah, 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 porque eu também estou você, eu também estou você, a sua blusa preferida pra dormir, a sua camuça preferida pra sair, você foi embora, mas tem um pouco de você, em cada canto dessa casa, você foi embora, mas, aonde eu olho tem saudade espalhada, será que você volta, ah, 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 pra buscar o que é seu, vai ter que me levar, ah, 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 porque Eu também sou o seu, eu também sou o seu Será que você volta pra buscar o que é seu? Vai ter que me levar porque eu também sou o seu Eu também, eu também sou o seu Você não sabe, eu me vejo e me sinto longe de você E confesso que tudo que eu tô vivendo eu nunca imaginei viver Nos meus sonhos eu sempre me vejo ao seu lado Eu me vejo em sua vida Mesmo sem você me ver Mesmo sem você me ver Nos meus sonhos eu sempre me vejo em sua cama te amando Só não me vejo sem você Eu não me vejo sem você Você é minha perda de tempo é vontade É saudade que corre por dentro Mas eu não consigo me afastar Eu só consigo cada vez Você é minha perda de tempo é vontade É saudade que corre por dentro Mas eu não consigo me afastar Eu só consigo cada vez Mas te amar Eu só consigo te amar Nos meus sonhos eu sempre me vejo em sua cama Nos meus sonhos eu sempre me vejo em sua cama Eu me vejo te amar Só não me vejo sem você Só não me vejo sem você Eu não me vejo sem você Você é minha perda de tempo é vontade É saudade que corre por dentro Mas eu não consigo me afastar Eu só consigo cada vez Você é minha perda de tempo é vontade É saudade que corre por dentro Mas eu não consigo me afastar Eu só consigo cada vez Mas te amar Eu só consigo te amar Eu só consigo te amar Eu só consigo te amar Pra esquecer seu beijo Eu só consigo te amar 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 O de olho vivo, olha que coisa linda De segunda a quinta faz acreditar Que eu sou o amor da sua vida Aí chega a sexta, arruma um motivo Pra gente brigar, pra querer terminar Pra sair tranquilo Aqui eu tenho outra área E vai pegando lá que eu pego aqui também E vai beijando lá que eu beijo aqui também De frio trocado nunca vai doer Aqui eu tenho outra área E vai pegando lá que eu pego aqui também E vai beijando lá que eu beijo aqui também Vai levar chifra até se arrepender O de olho vivo, olha que coisa linda De segunda a quinta faz acreditar Que eu sou o amor da sua vida Aí chega a sexta, arruma um motivo Pra gente brigar, pra querer terminar Pra sair tranquilo Aqui eu tenho outra área E vai pegando lá que eu pego aqui também E vai beijando lá que eu beijo aqui também E vai beijando lá que eu beijo aqui também Vai beijando lá que eu beijo aqui também E vai beijando lá que eu beijo aqui também Vai levar chifra até se arrepender Vai levar chifra até se arrepender Vai levar chifra até se arrepender Uma amizade surgiu O que estamos sentindo, eu te juro Não sei se é amor E o pior é que eu sei que você tem alguém Eu também, mas você se apaixonou Tá errado Não se trai um coração assim Tá errado E é só amizade o que vai ter De mim Vai me perdoando, mas não sei mentir Não insista, pois eu vou partir Vai doer porque eu gosto de você Mas de mentiras eu não sei viver Vai me perdoando, mas não sei mentir Não insista, pois eu vou partir Vai doer porque eu gosto de você Mas de mentiras eu não sei viver De uma amizade surgiu O que estamos sentindo, eu te juro Não sei se é amor E o pior é que eu sei que você tem alguém E eu também, mas você se apaixonou Tá errado Não se trai um coração assim Tá errado E é só amizade o que vai ter De mim Vai me perdoando, mas não sei mentir Não insista, pois eu vou partir Vai doer porque eu gosto de você Mas de mentiras eu não sei viver Vai me perdoando, mas não sei mentir Não insista, pois eu vou partir Vai doer porque eu gosto de você Mas de mentiras eu não sei viver 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 E você não sabe quanto tempo Tenho pensado em nós, tenho escutado Aquelas velhas canções Que eu cantava pra você Quando éramos dois Quando batiam juntos nossos corações Aonde a gente se perdeu Onde deixou de consertar o que quebrou Diz aí, amor Mas saiba que o meu coração ainda é seu E se quiser recomeçar Eu juro, não importa quem errou Esse coração ainda é seu Não deixou de te amar Não deixou de te amar Vem aqui, me abrace e cola o seu Vou por o meu E volte a ser minha Ei, você não sabe quanto tempo Tenho pensado em nós, tenho escutado Aquelas velhas canções Que eu cantava pra você Quando éramos dois Quando batiam juntos nossos corações Aonde a gente se perdeu Onde deixou de consertar o que quebrou Diz aí, amor Mas saiba que o meu coração ainda é seu E se quiser recomeçar Eu juro, não importa quem errou Esse coração ainda é seu Não deixou de te amar 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 Vem aqui, me abraça e cola o seu Vou por o meu E volte a ser minha Vem aqui Vem aqui, me abraça e cola o seu Vou por o meu E volte a ser minha Vem aqui, me abraça e cola o seu Vou por o meu E volte a ser minha Vem aqui, me abraça e cola o seu Sábado e eu não quero nem saber Qual é o meu nome e como fui me apaixonar por você E sábado nem sabe o que eu vou fazer Chamar os parça e começar a beber Vai ter mulher, cachaça e corno na minha mesa de bar Regado de cerveja, hoje eu não saio desse lugar Vai ter mulher, cachaça e corno na minha mesa de bar Regado de cerveja, hoje eu não saio desse lugar Sábado, só vou embora se me carregar Quero tomar um porre, essa é minha cura Por ter que lazar o sorte, eu tô no pique da loucura Quero tomar um porre, essa é minha cura Por ter que lazar o sorte, eu tô no pique da loucura E sábado e eu não quero nem saber Qual é o meu nome e como fui me apaixonar por você E sábado sabe o que eu vou fazer Chamar os parça e começar a beber Vai ter mulher, cachaça e corno na minha mesa de bar Regado de cerveja, hoje eu não saio desse lugar Vai ter mulher, cachaça e corno na minha mesa de bar Regado de cerveja, hoje eu não saio desse lugar Sábado, só vou embora se me carregar Quero tomar um porre, essa é minha cura Por ter que lazar o sorte, eu tô no pique da loucura Quero tomar um porre, essa é minha cura Por ter que lazar o sorte, eu tô no pique da loucura Quero tomar um porre, essa é minha cura Por ter que lazar o sorte, eu tô no pique da loucura Quero tomar um porre, essa é minha cura Por ter que lazar o sorte, eu tô no pique da loucura Desce mais uma dose, hoje eu esqueço essa de aba Quando acaba tudo bem é sorte, mas hoje eu quero um porre Hoje eu tô pra faga, quero beber até a última garrafa E se ela aparecer é trote, o gosto dela é pena de morte Pode vir cerveja, vodka e cachaça Eu prefiro a ressaca, dela eu não quero nada Ela é parte da virada E esse gelo dela eu coloquei no uísque pra virar Coração de pedra, nem seu nome vou falar Tirei ela da minha vida, tô quente pela birita E esse gelo dela eu coloquei no uísque pra virar Coração de pedra, nem seu nome vou falar Tirei ela da minha vida, tô quente pela birita Desce mais uma dose, hoje eu esqueço essa de aba E quando acaba tudo bem é sorte, mas hoje eu quero um porre Hoje eu tô pra faga, quero beber até a última garrafa E se ela aparecer é trote, o gosto dela é pena de morte Pode vir cerveja, vodka e cachaça Eu prefiro a ressaca, dela eu não quero nada Ela é parte da virada E esse gelo dela eu coloquei no uísque pra virar Coração de pedra, nem seu nome vou falar Eu tirei ela da minha vida, tô quente pela birita E esse gelo dela eu coloquei no uísque pra virar Coração de pedra, nem seu nome vou falar Tirei ela da minha vida, tô quente pela birita Tirei ela da minha vida, tô quente pela birita Tirei ela da minha vida, tô quente pela birita Tirei ela da minha vida, tô quente pela birita